Hoje Eu não sei se posso ver no mesmo mundo Sonhar o sonho de onde? Hoje Tenho medo de dormir e acordar sem teu amor Mais um instante Ontem Eu chorei ao te olhar se declarando E jurando que me amava Hoje Você veio me julgar inconsequente e transformada Vai amanhecer Outra vez eu vou Fica esperando o sonho lindo que passou Vai acontecer Outra vez nós dois Mais um pesadelo do amor que vem depois Tchau Tchau